Quem foi que disse que pra renovar o guarda-roupa precisamos ir às compras? Quem disse isso está 100% equivocado. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês com dicas quentíssimas como a gente pode transformar aquele look de todo dia em looks novíssimos. Tudo isso pra dizer que estilo tem muito mais a ver com o olhar apurado do que dinheiro no bolso. Querem ver? A tradicional camisa branca, que usualmente utilizamos no ambiente de trabalho, ela fica muitíssimo bem quando levada pra praia, especialmente porque em geral utilizamos camisas com tecidos mais naturais, como algodão, como o linho. Então, levando a camisa como acompanhamento aí de um biquíni, de um maiô e compondo, finalizando aí com o chapéu, a gente tem um look super clássico e muito sofisticado, inclusive pra praia. Outra peça que a gente está super acostumado a ver aí mais associada ao ambiente de trabalho ou talvez até no inverno, né, nos dias mais frios, é o blazer. Mas quando a gente abre a nossa mente e liberta aí das nossas manias de associar sempre as mesmas peças, a gente pode perceber que o blazer transita muitíssimo bem em outras situações. Como, por exemplo, no final de semana com uma calça jeans, né, uma calça jeans rasgada, ou um shortinho jeans, ou mesmo fazendo aquele high load, um vestido bem delicado, com uma fluidez bastante significativa, num comprimento midi, aí a gente compõe com um blazer, de repente um blazer oversized, dá uma compensação super bacana, ou até mesmo numa proposta mais fashionista e aí pras mais ousadas de plantão, compondo aí o blazer com o biker short e tênis. A camisola entrou de vez pras peças no dia a dia, com aquela proposta do slip dress, que é aquele vestido um pouco mais fininho, com um caimento bem parecido mesmo com uma camisola, muitas vezes um sitinho, uma seda, e aí o legal é trazer uma bossa, né, um toque especial, uma informação de moda com uma sobreposição, ou com uma camisetinha por baixo, ou compondo com um blazer por cima, funciona super e é muito legal, é realmente renovador aí de um guarda-roupa. O acessório mais versátil de todos não poderia faltar nessa listinha aqui. E aí a gente pode pensar que o lenço tem aí uma gama absurda de possibilidades, desde amarrações na cabeça, no cabelo, no pescoço, na bolsa e tudo mais, mas aqui eu vou destacar o lenço com amarração como top, que pode funcionar muitíssimo bem naqueles dias mais quentes, né, onde a gente tem uma possibilidade de um despojamento maior, quando a gente também faz opção pelos lenços de seda, ou os lenços que têm um certo brilho, né, que são mais cintilantes, torna um look noturno super sofisticado e fashionista. Sabe aquela ideia de pensar numa calça jeans que você amou por toda uma vida, mas que você já não aguenta mais, ela tá andando sozinha, mas nem por isso você tem coragem de se desfazer dela? Então, a ideia é pensar nela com outra modelagem. Já parou pra pensar que a uma calça jeans, né, o modelo de uma calça jeans, quando é descosturado na parte de dentro, pode se transformar numa linda saia, uma saia curta, uma saia midi, o legal dessa possibilidade é que, além de você ter uma peça exclusiva, né, customizada por você ou pra você, te permite aí brincar com comprimentos, né, desde uma saia curta, como eu falei, até uma saia longa, se você quiser, a depender exatamente do seu gosto e do seu estilo. Ainda pegando carona na ideia da camisa social, quando a gente pensa na possibilidade de abutuá-la ali perto do terceiro botão, e a gente abre a camisa, né, fazendo aquele ajuste no ombro a ombro, a gente tem um modelo super legal de blusa, de camisa, que tá super em alta, inclusive, né, destaca uma parte do corpo que normalmente a gente gosta muito de mostrar, não por acaso estou com o meu ombro aqui à amostra, e fica muito bacana com produções fluidas, produções de dias mais quentes, né, compondo aí com uma saia midi, com uma pantalona, com uma pantacur, com shortinho jeans e por aí vai. Uma outra possibilidade super bacana, que eu faço muito uso disso, é a ideia de transformar um vestido em uma saia, um vestido longo em uma saia. Nem precisa ser um vestido longo, mas um vestido longo ganha mais visibilidade, digamos assim, porque aí a gente tem o resultado como uma saia longa, né. Então a ideia é aproveitar um vestido, um vestido estampado, um vestido liso, qualquer que seja, e compor na parte de cima com alguma blusa que dê pra fazer uma amarração em nó, pode ser uma camisa, pode ser uma t-shirt, pode ser uma camisetinha mesmo e tal. Então a ideia é pensar em amplificar mesmo, tornar o conceito de usabilidade cada vez mais palpável, mais fácil de ser executado. E, pra fechar, o inverso também é super possível. Transformar um vestido em blusa. Então, de repente, você tem um vestido que pode ser, sei lá, um vestido mídia, um vestido curto, e você coloca uma saia por cima que seja mídia ou que seja curta, enfim, da altura do vestido, você tem uma blusa diferente daquele vestido que você já conhece ou que as pessoas já conhecem. Tudo isso pra dizer que não é nada difícil a gente se vestir no dia a dia, de forma diferente, usando exatamente o que a gente já tem no guarda-roupa. Basta um pouquinho de criatividade, um pouquinho de inspiração e um pouco de boa vontade mesmo. Nada relacionado a dinheiro no bolso, concordam? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus